O Hotel Ma Palace é o lugar perfeito para quem quer se hospedar e realizar eventos em São José dos Campos. Sua suíte presidencial é única, moderna, conta com lareira, varanda e sala de estar equipada. O quarto principal, além de completo e espaçoso, possui amplo closet e toalete com televisão, som ambiente e banheira de hidromassagem. Ideal para finais de semana, longas estadias e núpcias. Faça já sua reserva em reservas arroba hotelmapalace.com.br ou ligue 3925 5555. Hotel Ma Palace, o hotel mais charmoso da cidade.